O sol há de brilhar mais uma vez A luz há de chegar aos corações No mal será queimada a semente Foi promovida por história Do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O sol há de brilhar mais uma vez A luz há de chegar aos corações No mal será queimada a semente O amor será eterno novamente O sol há de brilhar mais uma vez 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 O amor será eterno novamente O sol há de brilhar mais uma vez O sol há de brilhar mais uma vez O sol há de brilhar mais uma vez Vai ser golpe, vai ser luta! Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem com nós então, vem esperar, vem saber Que o salve para os anos, vem esperar que o vencer Não, vai ter golpe, vai ter luta 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 Tá filmando, tá filmando Tem muitos médicos lá para trás Muitas, muitas Lula, guerreiro, do povo brasileiro Lula, guerreiro Eu boto fé Vem com o melhor que o morrer no meu país Eu boto fé Porque ele é governador Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Há soldados armados Amados ou não Quase todos perdidos De armas na mão Nos quartéis lhes ensino Nos quartéis lhes ensino Uma antiga lição De morrer pela pátria E viver sem razão Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Nas escolas, nas ruas Campos, construções Somos todos soldados Somos todos soldados Armados ou não Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais O que é que o ano O que é que o ano Somos todos Desseprenos Dois São quase Dois осcuros Dois Estão As Dois 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 Estão filmando Estão filmando Estão filmando Estão filmando Mais o teu O cara está forte Porém Estão filmando Estão filmando Está filmando Vem, vamos embora, que esperar não é saber Vem, sabe, faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer